Olá, pessoal! Eu sou a Cris Fereitas e essa é mais uma aula de português do Brasil e o assunto é o M no final das palavras. Vamos observar algumas delas. Amaram, amarão, sorriram, sorrirão, cantam, estão. Apesar delas terminarem em M, o som fica igual às que terminam em ão. Aqui nesse quadro eu fiz algum resumo para vocês terem como observar. Exemplo número 1. Ficaram felizes porque ganharam a eleição. Essa é uma frase no tempo passado. Ficaram, ganharam. Exemplo número 2. Ficaram felizes porque ganharam a eleição. É uma frase no tempo futuro. Ficaram, ganharam. Então, para vocês diferenciarem uma frase da outra, vocês vão diferenciar pela sílaba tônica. No exemplo número 1, a sílaba tônica é a penúltima. No exemplo número 2, a sílaba tônica é a última. Observem mais esses dois exemplos que estão em vermelho. Eles olharam e gostaram do que sentiram. Eles olharão e gostarão do que sentirão. São duas frases completamente iguais. Porém, uma está no passado, a outra está no futuro. E a diferença fica na tonicidade da sílaba. No passado, a sílaba tônica é a penúltima. E no futuro, a sílaba tônica é a última. O próximo assunto, então, é o som do M, depois das vogais E, I, O, U. Observem essas palavras. Amém. Amém. Marrom. Aqui nesse quadro, eu botei mais algumas frases para a gente perceber o som do M depois dessas vogais. Exemplos. O som é a conversa alta. O marrom escuro da parede perturbavam quem entrava na sala. Eles também podem ver a paisagem sem nenhum problema de linguagem. Algum dom pode proceder do homem. Vejam que o som do M, ele é completamente pelo nariz. Agora, vamos fazer um exercício. Tranquem o nariz e repitam as palavras que estão em vermelho, ok? Amém. Quem. Tom. Amam. Jogam. Fim. Mim. Latim. Aipim. Bumbum. Afim. Então, no português, é muito difícil a gente trancar o nariz e falar uma palavra que termina em M, porque o som do M, ele é jogado para fora pelo nariz. A gente tranca o céu da boca com a língua e joga o ar pelo nariz. Assim. Hum. Hum. Esse som, né? Hum. Então, agora o mesmo exercício sem o nariz tapado, ok? Amém. Quem. Tom. Amam. Jogam. Fim. Min. Latim. Aipim. Bumbum. Afim. Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um recado. A gente entra em contato e a aula fica por aqui, ok? Valeu. Até a outra aula.